Simbora! Vou esporar pra mesa Confesso que eu quase caí da cadeira E esse garçom não me ajuda Já trouxe a vigésima saída Já viu, já viu! Já vi o meu desespero E aumentou o volume da televisão Sabe que eu sou viciada E pergunto, tá ouvindo um botão Vá! A verdade era bom, o que vai nem acabou E eu já tô lembrando da gente fazendo amor Cê rola na mão, mas ele não tá tocando Se fosse ligação, nosso amor se encantou Sério, cara? Se encantou Tá! Tá soltando o DVD Essa onda me faz sofrer e o coração não aguenta Desse jeito você me dispõe Cada noite cai na voz Cada noite cai na conta e os 10% aumenta Aí você me apreenda E o coração não pega E o 10% em ganha na pena Show da virada lindo demais E a terceira música vem E a terceira música nem acabou Eu já tô lembrando da gente fazendo amor Seu manda a mão Mas ele não tá trocando se fosse ligação Eu quero todo mundo Na palma, manda a mão Na palma, manda a mão Só sou a voz desse e eu não vou Caralho, troco o DVD Essa onda me faz sofrer e o coração não aguenta Desse jeito você me dispõe Você me desmonta E o coração não aguenta E o coração não aguenta Caralho, troco o DVD Essa onda me faz sofrer e o coração não aguenta Desse jeito você me desmonta Cada noite cai na conta e os 10% aumenta É Garçom! É Garçom! Caixa um troco do DVD Essa onda me faz sofrer e o coração não entra Desse jeito você me desmonta Cada dança cai na conta e os 10% aumenta Aí você me arrebenta E o coração não aguenta E os 10% do show da virada aumenta Muito obrigada, show da virada, meu irmão Obrigada, meu time Muito obrigada, meu Deus Muita paz, muito amor, muita saúde Desceu no Rio de Janeiro em 2017 A gente devendo pra vocês que vocês tenham muita fé Que vocês tenham muita força Que vocês tenham muita atitude Pra chegar até aqui no Paipaço, mas valeu demais Fiquem com Deus Olha o 2017 Tchau E pra começar 2017 Clima de festa Todos juntos no palco do show da virada Tchau 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 Tchau